Olá senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui ainda no parque do castelo de Itaipava, nós falamos parque porque há um conglomerado ali de empresas, restaurantes, parques infantis, o próprio castelo, tem áreas ali de matas também para caminhada. E tem outros parques também, né, como o Jardim Botânico de Nogueira, o Parque Municipal, tem o Morro do Deco, se você quiser fazer uma trilhazinha ali por perto, ok? Então, tem muitas atrações em Itaipava, além de lojas, né, de produtos de louça, porcelana, tem muita coisa interessante lá no distrito. Então, você pode sair do parque, entrar no distrito, né, e curtir um pouquinho lá, inclusive até fazer a sua refeição, ok? Aqui nós já vamos fazer a nossa saída do parque, né, vamos chamar de parque, ou castelo de Itaipava, tanto faz. O que vocês estão vendo, me parece que é uma choperia, mas nós vamos sair agora, nós vamos passar ao lado do castelo, né, É uma pista interna que tem dentro do parque, e logo em seguida nós vamos acessar a BR-040, no quilômetro 54, ok? Com destino areal. Posteriormente, nós iremos, voltaremos à cidade de Juiz de Fora, ok? Nós permanecemos por três horas aqui nesse local, visitamos todos os salões disponíveis, né, só os quartos, os hotéis que não puderam ser visitados, Aqui é bom vocês observarem, existe um posto de abastecimento aqui, bem na entrada do castelo, ok? Caso vocês tenham um problema de combustível, não vai ficar na mão não, aqui tem o diesel, ele tem a gasolina, ele tem o álcool e pode fazer também alguma manutenção se houver nesse estado, ok? Tipo borracharia, tá ok, pessoal? Aqui normalmente é a entrada de quem vem do rio, né? Nós vamos fazer o contorno, como se estivesse entrando no parque, e nós vamos sair lá na frente, a gente já sai em direção areal, ok? Aqui é o pórtico de entrada do parque, Nós não havíamos mostrado essas imagens, né? A chegada do parque, Aqui à direita são as áreas de estacionamento, Para quem vai ficar no hotel, quem vai visitar o castelo, E você pode acessar também a BR-040 por aqui, ok? O estacionamento, vocês observam que ele é bem grande, Você pode escolher onde você quer ficar, Aqui à direita é o castelo, né? Nós estamos vendo ele aqui de uma forma diferente, Nós já estivemos aqui, Olhando individualmente cada salão, cada sala, E agora nós vamos acessar a BR-040, Fique atento para um detalhe, Quando você chegar aqui nessa curva, Dentro da propriedade, Tem um outro acesso ali do lado direito, Então geralmente sobe muito carro por ali, Então para evitar o encontro desagradável, Você dá uma olhadinha para a direita, Se tiver tudo ok, você pode prosseguir também, No caso, com destino a Belo Horizonte, Também você pode prosseguir à direita, É o que nós vamos fazer, Se você quiser retornar, lá na frente tem um retorno, Tá bom? A feirinha de Itaipava, Ela está para o lado esquerdo, Na outra pista, Nós já estivemos por lá também, Aqui a velocidade gira em torno de 110 km, E é um pequeno aclive, Nessa região, Aqui você estará, Como o pessoal do Rei diz, Subir na serra, Mas na verdade a serra que sobe, Só vai até ali, Da onde nós saímos, Aqui já é tipo um planalto, A subida é muito pequena, Quando você acelera aqui a 110, Você pode chegar aqui a 120, 130, O giro está aqui agora a 3.700, A gente está pisando um pouquinho mais, Porque a subida, Eu prefiro, né, Eu prefiro a subida, Do que a descida, Não sei porquê, Parece que a subida dá mais um pouco de segurança, Aqui nós passamos a 120, Desse veículo, Mas você tem que retornar para a pista direita, Porque a velocidade aqui do pessoal é pesada, O pessoal puxa mesmo, Ok? Aqui ainda é uma área que pertence a Petrópolis, Mais na frente, Você já vai estar no município de Areal, Nós vamos lá, Mas não vamos mostrar o vídeo, Nós vamos fazer uma edição aqui, Esse vídeo de Areal vai ficar para posterior, Na outra época nós vamos divulgar, Porque foi uma visita, né, A vinícolas, E a gente já estava com um pouquinho sem tempo, né, Então, Nós cortamos, E vai dar a impressão que a gente está voltando diretamente, Para a cidade de Juiz de Fora, Ok, pessoal? Então, BR-040, Sempre lembrando que a gente está aqui a bordo, De um veículo Amarok, Cabine dupla, Tração integrada, Com controle de estabilidade, Ok? Nós estamos fazendo essa produção, Usando uma câmera, Golpe, Areal, Areal 12, É uma câmera poderosíssima, né, Nós só não levamos ela no parque, Para fazer filmagem, Porque nós esquecemos o gimbal, É aquele bastão que você faz a adaptação da câmera, né, E pode filmar com ele, É bem interessante, Quando você for adquirir esse produto, Nessa marca, Caso você venha adquirir, Você compra o gimbal também, Ou o colete de peito, né, Para segurar a câmera no peito, Ou na cabeça, Tanto faz, Na cabeça, Geralmente, Para quem é escalador, né, Montaísta, Ele usa a filmadora na cabeça, Não usa no peito, O peito sempre esbarra, né, E a cabeça, Ela fica protegida com o capacete, Mas eu não aconselho a fazer isso, não, Eu, pelo menos, Eu nunca gostei de filmar, Subida em montanha, Porque você distrai muito, né, Você tem que estar ali olhando a máquina, Você tem que olhar até onde ela está filmando, E se você esbarrar, Você pode perder um produto bem caro, Então eu prefiro não usar, O pessoal que vai acompanhar a gente, Usa, filma, tira selfie, Faz fotos, né, E a gente, Eu já tive canal, Tem, tem um canal ainda, Mas é só para montanhismo, A gente nem divulga, Porque ele é um grupo, né, E o grupo, Talvez já divulgue ele em outro, Um canal de outro nome, O nosso canal, Ele praticamente é só mesmo Para armazenar vídeos, Mas ele não é divulgado, Ele é particular, Ok, gente? Muito bem. Então aqui, BR-040, Sentido Belo Horizonte, Nós vamos parar aqui na frente, Em Areal, Ok? A gente tem uma entrada aqui, É, Por fora, Em Areal, Para a gente visitar as vinícolas, Ok, gente? Olha, Por enquanto é só, Fique em paz, Fique com Deus, E aproveite o restante da produção, Dos vídeos que virão a seguir, Mas, Tchau, Tchau, Fiquem em paz, Tchau, Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri